É mais um crime violento aqui na Amazonas, dessa vez um homem foi baleado enquanto trabalhava. Ele foi identificado como Hudson Martins. Ao todo, foram dois disparos que atingiram a região da cabeça. Dois homens invadiram aqui o estabelecimento dele e em meio a isso anunciaram um assalto, levaram telefone, dinheiro e balearam o Hudson. Ele foi socorrido, foi encaminhado para o SPA aqui do bairro. Vamos agora comentar um pouquinho com o subtenente Ferreira sobre esse caso. Como é que você se foi lancionado e o que aconteceu aqui? Nós estávamos no patrulhamento aqui no Galileia e assim que nós chegamos próximo aqui à locadora, informaram que houve um princípio de tentativa de homicídio. Que dois elementos vieram a pé, um adentrou primeiro e o segundo ficou esperando, aí depois entraram aqui na sala e efetuaram o disparo de rádio foda do cidadão. E como é que foi? Ele foi socorrido, ele foi encaminhado, qual a expectativa? Ele tem chance de se salvar? Segundo o popular, eles foram socorridos por popular, né? E está no SPA Galileia, vamos rezar que ele salve isso aí. E quais serão os próximos procedimentos agora? É, procedimento eu tentei puxar nas câmeras da empresa, né? Temos que localizar os infratores para tentar passar por demais colegas na área de serviço para tentar capturar ainda hoje ainda. A polícia segue buscando agora esses dois homens. Eles não estavam escondendo o rosto, o máximo que eles estavam usando era uma máscara. A polícia vai trabalhar agora para tentar identificar esses dois suspeitos. Até o momento ninguém foi preso. O Hudson segue recebendo tratamento em alguma unidade hospitalar aqui de Manaus. No caso, provavelmente, o Hospital de Pronto Socorro João Luxo ou então o Platão Araújo, que hoje são os especialistas em trauma na região da cabeça.